Obrigado, gente! Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Seu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha emoção Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejas, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Pra minha vida Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender O que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Olha só Olha só Olha só Olha só Opa Ah A Olha só Opa E Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Corazão espiado. Corazão espiado. Corazão espiado. Corazão espiado. Corazão espiado. Corazão espiado. Amém